Conta 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 Se 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 Completo 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 Febre 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 Desapontado 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 Preguiçoso 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Sobrinha 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 Patrão 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Conta Conta C C Completo Completo Febre Febre Desapontado 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 Preguiçoso Preguiçoso A fumaça A fumaça Sobrinha 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 Patrão 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 A não ser que A não ser que Lama 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 Dívida 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 Lei 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 Outro 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 Pipa 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 Colar 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Vivo 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 Apertar 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 Debaixo 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 Lama Lama Dívida Dívida Lei Lei Outro Outro Pipa 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 Colar Colar Acene com a cabeça Acene com a cabeça Vivo 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 Apertar 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 Debaixo 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 Perfeito 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 Empresa 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Voar 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 Tartaruga 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 Especialmente 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 Arma de fogo 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 Evento 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 Antepassado 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 Perfeito Perfeito Empresa 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Voar 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 Tartaruga 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 Especialmente 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Evento 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 Antepassado Antepassado Advertir Advertir Orden Restreir 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 Honra 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 Escalar 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 Horror 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 Difícilmente Dificilmente 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 Solidou Verdade Sólido 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 Unha 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 Equilibrar 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 Concha 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 Rápido 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 Restear Restear Honra Honra Escalar Escalar Horror 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 Dificilmente 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 Sólido Sólido Olho Unha 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 Equilibrar 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 Concha 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 Rápido Sam Rápido Cutar 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 Campanha 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 Coisa 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 Pressione 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 Pálcum 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 Pálc 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 Pálcum 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 Conversação Vista 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 Cultar Cultar Campanha Campanha Coisa Coisa Pressione Pressione Palco Pots Pots Voto Voto Torre Torre Conversação Conversação Vista 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 Em vez de Em vez de Juiz 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 Quadra 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 Adicionar 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 Entrada 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 Humilhão 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 Envergonhado 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Em vez de Em vez de Juiz Juiz Quadra Quadra Adicionar Adicionar Considerar 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 Entrada Entrada Charme Charme Milhão Humilhão Milhão Emvergonhado Envergonhado Envergonhado Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Vermeiro 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 Competir 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 Revisão 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 Concurso 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 Semente 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 Ordenar 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 Secum 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 LACUNA 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 PERDÃO 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 BERBEIRO 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 COMPETIR 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 DICUNA 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 Concurso Semente Semente Ordenar Ordenar Século Século Truque Truque Lacuna Lacuna Perdão Perdão Surpresa 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 Comum 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 Guerra 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 Continuar 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 Breve 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 Altamente 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 Névoa 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 Experimentar 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 Sobrinho 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 Projeto 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 Surpresa Surpresa Comum Comum Guerra Guerra Continuar Breve Breve Altamente Altamente Névoa Névoa Experimentar Experimentar Sobrinho Sobrinho Projeto 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 Carreira 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 Troca 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 Aparecer 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 Pissageiro 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 Conjunto 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 Conter 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 Diminuir 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 Inferno 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 Calma 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 Carreira Carreira Troca 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 Aparecer 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 Pissageiro Pissageiro Conjunto 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 Conter 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 Diminuir 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 Inferno 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 Menor 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 Calma 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 Dentro 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 Secreto 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 Segredo Chão 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 Depender 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 Ganho 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 Propósito 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 Carregar 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 Já 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 Tesouro 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 Pérez 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 Dentro Dentro Segredo 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 Chão Chão Depender Depender Ganho 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 Sá Cora Go Evidem A guilt 커� Carregar, carregar, já, já, tesouro, tesouro, parece, 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 quadro, armação, certo, 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 devo, 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 globo, 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 examinar, 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 torção, 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 pia, 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 ampla, 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 em, 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 altura, 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 quadro, armação, quadro, armação, certo, certo, devo, 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 globo, globo, examinar, examinar, torção, 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 �, pia, pia, ampla, 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 em em altura altura superior 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 enganar 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 poema 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 nativo 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 significar 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 joalheria 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 torre 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 azidar 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 razão 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 reduzir 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 superior 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 Enganar Enganar Poema Poema Nativo Nativo Significar Significar Joalharia Joalharia Tor Tor Azidar Azidar Razão Reduzir Reduzir Prémio 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 Levantar 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 Ferver 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 Corrida 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 Gás 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 Importante 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 Batalha Educar 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 Tender 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 Militares 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 Prémio Prémio Levantar Levantar Ferver Ferver Corrida Corrida Gás Gás Importante 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 Batalha Batalha Educar 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 Tender Tender Militares 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 Olavo 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 Resultado 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 Tímido Tímido Confortável 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 Empregar 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 Pista 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 Superar 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 Combustível 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 Complicado 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 Ao lado Ao lado Resultado Resultado Gerir Gerir Tímido 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 Pista Supurar Supurar Combustível Combustível Complicado Complicado Espero 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 Bravo 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 Capaz 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 Descrever 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 Adolescente 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 Tosse 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 Chate 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 Ordem 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 Elogio Elogio Solo 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 Espero Espero Bravo Bravo Capaz Capaz Descrever Descrever Adolescente Adolescente Tosse 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 Chateado Chateado Ordem Ordem Elegio 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 Solo Solo Desenvolve 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 Cérebro Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Médico 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 Montente 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 Abençoe 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 Solta 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 Salário 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 Exportar 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 Período 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 Desenvolve 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 Cérebro Cérebro Duas vezes Duas vezes Médico Médico Montente Montente Abençoe 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 Solta 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 Salário 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 Exportar Exportar Período 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 Classificação 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 Local 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 Resistente 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 Nota 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 Coçar 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 Complexo 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 Orar 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 Público 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 Rocha 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 Opinião 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 Classificação 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 Local Local Resistente Resistente Nota 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 Caçar 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 Complexo 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 Por Orar 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 Àsuita Orar See Orar During a Público Rocha Rocha Opinião Opinião Fundo 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 Todo 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 Maravilha 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 Agulha 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 Entirrar 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 Pena 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 Geração 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 Fêmea 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Maneira 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 Fundo Fundo Todo Todo Maravilha Maravilha Agulha Agulha Enterrar 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 Pena 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 Geração 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 Fêmea 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 A floresta A floresta Maneira Maneira Escorregar 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 TRANSPORTE 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 JUVENTUZ 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 LAVANDORIA 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 DIFERENTE 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 Cheveiro 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 Areia 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 Selvagem 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 Tenir 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 Escorregar Escorregar Transporte Transporte Juventude Juventude Lavandria Lavandria Diferente Diferente Doença Doença Cheveiro Cheveiro Areia Areia Selvagem Selvagem Tenir Tenir Diligente 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 Adormecido Acidente 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 Alvorecer 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 Latido 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 Ponte 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 Trilho 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 Paciente 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 Revista Revista Provista 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 Diligente Diligente Durido Durido Adormecido 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 Acidente Acidente Alvorecer Alvorecer Latido 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 Ponte Ponte Trilho 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 Paciente Paciente Revista Revista Minguem 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 Fresco 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 Vaso 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 Cumprimentar 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 Trimestre 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 Formato 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 Alarme 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 Tarifa 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 Orgulhoso 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 Algodão 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 Ninguem ninguem fresco fresco vaso vaso cumprimentar cumprimentar trimestre trimestre formato formato alarme alarme tarifa orgulhoso algodão 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 empréstimo 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 temperatura 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 empréstimo 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 Departamento Departamento Pousada 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 Sair 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 Contra 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 Fortuna 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 Reclamar 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 Ao longo Ao longo Empréstimo Empréstimo Temperatura Temperatura Embrulho Embrulho Departamento Departamento Pousada 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 Sair 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 Contra 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 Fortuna Fortuna Reclamar Reclamar Jurar 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 Lançar 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 Grande 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 Buraco 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Dividir Refeição 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 Oceano 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 Amarbo 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 Renda 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 Jurar Jurar Lançar Lançar Grande Grande Buraco Buraco De acordo com De acordo com Dividir Dividir Refeição Refeição Oceano Oceano Amarbo Amarbo Renda Renda Evitar 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 Multiplicar 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 de repente de repente de repente de repente extensão 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 nem 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 justo 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 perdoar 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 arrepender 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 universidade 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 talento 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 Evitar Multiplicar De repente De repente Extensão Extensão Nem Nem Justo Justo Perdoar Perdoar Arrepender Arrepender Universidade Universidade Talento Talento Inteligente 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 Excelente 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 Mordida 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 Moceria 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 Conduzir Dúzia 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 Salve Salve Amplo 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 Grosseiro 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 Inteligente Inteligente Excelente Excelente Mordida Mordida Morciaria Morciaria Estrangeiro 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 Conduzir Conduzir Dúzia Dúzia Salve 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 Amplo 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 Grosseiro Grosseiro Melhores 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 Malhores Malhores Limitares 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 Qualidade 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 Atrás 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 Disposto 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 Ultrónicos 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Anunciar 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 Montanha 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 De várias De várias De várias De várias De várias Melhores 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 Limitares Limitares Qualidade 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 Atrás 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 Disposto 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 Ultrónicos 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 Avise Prévio Avise Prévio Anunciar Anunciar Montanha Montanha De várias De várias Fábrica 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 Presente 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 Produzir 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 Nação 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 Carteira 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 Circa 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 Sociedad 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 Divicar 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 Forno 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 Adiante 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 Fábrica 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 Presente 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 Produzir 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 Nação Nação Carteira 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 Circa Circa Sociedad Sociedad Carteira 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 Enveja 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 Secretário 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 Prejuízo 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 Companheiro 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 Reforma 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 Desastre 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 Magra 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 Árcum 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 Oficial Oficial Cultura 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 Inveja 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 Secretário 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 Prejuízo 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 docking Qu-desto Co-desto Co-dedo Oficial Oficial Cultura Cultura Solitário 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 Consiste 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 Possível 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 Útil 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 Suceder 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 despertás em linha Rita em linha Rita Junior 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 Aceita 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 Solitário 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 Consiste Consiste Possível Possível Útil Útil Suceder 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 Com um ouro Com um ouro Despertar Despertar Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Júnior 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 Contato 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 Enquanto 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 Perigo 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 Real 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 Linha 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 Selecionar 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 Paz 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 Mobília 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 Acordado 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 Deserto 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 Contato Contato Enquanto Enquanto Perigo Perigo Real Real Linha Linha Selecionar 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 Paz Paz Mobília Mobília Acordado 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 Deserto 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 Confundir Confundir Ativo Entre 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 Comprimento 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 Comunidade 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 Comparcer 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 Diabo 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 Menção 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 Orgulho 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 Confundir Confundir Perambular Perambular Ativo Ativo Entre Entre Comprimento 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 Comunidade Comunidade Comparcer Comparcer Diabo Diabo Menção 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 Orgulho 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 Aria 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 Estranho 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 Capítulo 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 Situação 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 Permitir 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 Crew 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 Registro 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 Val 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 Clientes 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 Luta 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 Ária Ária Estranho Estranho Capítulo Capítulo Situação Situação Permitir Permitir Cru Cru Registro Registro Val Val Cliente Cliente Luta 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 Além, 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 contratares, 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 humano, 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 contrastes, 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 preço, 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 admirar, 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 favor, 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 caroche, 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 car Riqueza. Riqueza. Dor. Dor. Além. Além. Contratar. 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 Humano. Humano. Contraste. Contraste. Preço. Preço. Admirar. Admirar. Favor. Favor. Pecote. Pecote. Riqueza. Riqueza. Cansado. 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 Região. 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 Viagem. 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 Próprio. 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 Juntos. 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 Dicionário. 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 Negócio. Negócio. Negar Negar Plano 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 Corrigir 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 Tribunal 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 Cansado Cansado. Região. Região. Viagem. Viagem. Próprio. Próprio. Junte-se. Junte-se. Dicionário. Dicionário. Negar. Negar. Plano. Plano. Crisir. Crisir. Tribunal. Tribunal. Violento. 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 Relaxar. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Destruir-se. 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 Capitão. Desenho animado. Capitão. 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 Fluxo Acontecer 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 Violento Relaxar Desenho animado Destruir-se Destruir-se Capitão Capitão Reunçar Reunçar Fluxo Fluxo Acontecer Acontecer Lá Lá Tendência Tendência Poder 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 Problema Importam 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 Humbear 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 Aumentar 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Lidar 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 Brilho 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 Aplique Arma 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 Posso Poder 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 Problema Problema Importam. Importam. Humbear. Humbear. Aumentares. Aumentares. Desde a Lidares. Lidares. Brilho. Brilho. Aplique. Aplique. Arma. Arma. Diário. 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 Sujeito. 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 Existir. 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 Manga. 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 Discutir. 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 Ceremonia. 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 Travesseiro. 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 Pálivo. 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 Pólo. 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 Exercício. 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 Diário. Diário Sujeito Sujeito Existir Existir Manga Manga Discutir Discutir Cerimônia Cerimônia Travesseiro Travesseiro Pálido Pálido Polo Polo Exercício Exercício Cura 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Lembrar 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 Semente Semeante 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 Costumeiro 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 Instante 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 Apesar 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 Jornal 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 Partida 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 Nomear 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 Cura Cura Em dobro Em dobro Lembrar Lembrar Semeante Semeante Costumeiro Costumeiro Instante Instante Apesar Apesar Jornal Jornal Partida Partida Nomear Nomear Chorar 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 Operar 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 Ferramenta 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 Com 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 Ferramenta 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 forma aposta 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 cibonete 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 borracha 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 mensagem 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 chorar chorar operar operar ferramenta 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 com com raramente raramente forma forma aposta aposta cibonete 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 borracha 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 mensagem 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 arrumado 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 estômago 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 A principal. A principal. A principal. Exemplo. 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 Prática. 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 Vitória. 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 Péle. 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 Previsão. 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 Ervilha. Ervilha 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 Gigante 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 Arrumado Arrumado Estômago Estômago A principal A principal Exemplo Exemplo Prática Prática Vitória Vitória Pele Pele Previsão Previsão Ervilha Ervilha Gigante Gigante Vos 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 Calor 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 Gosto 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 Tradição Ocorrer 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 Prata 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 Massivo 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 Geral 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 Informares 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 Livretires 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 Voz Voz Calor Gosto Gosto Tradição Tradição Ocorrer Ocorrer Prata Massivo Massivo Geral Geral Informar Informar Livretir Livretir Perceber 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 Difícil 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 Pó 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 Tiro 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 Diretor 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 Imagina Relação 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 Acima 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 Perceber Perceber Difícil Difícil Pó Pó Tiro Tiro Decidir Decidir Diretor Elementar Elementar Imagina Imagina Relação Relação Acima Acima Droga 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 Comércio 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 Função 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 Esfregar 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 Palácio 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 Falhou 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 Cega 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 Ferro 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 Castelo 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 Experiência 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 Droga Droga Comércio Comércio Função Função Esfregar Esfregar Palácio Palácio Falhou Falhou Segue Segue Ferro Ferro Castelo Castelo Experiência Experiência Através 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 Ramo 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 Física 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 Ladra-o 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 Futuro 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 Espaço 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 Acho 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 Prazer 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 Respiração 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 Índice, índice, através, através, ramo, ramo, física, física, lábra-o, lábra-o, futuro, futuro, espaço, espaço, acho, acho, prazer, prazer, respiração, respiração, índice, índice, receber, introduzir, 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 porto, 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 cunitaz, 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 cução, cução, Coção Coção Lógico 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 Universo 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 Esitar 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 Entrar 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 Efeito 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 Receber Receber Introduzir Introduzir Porto 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 Conectar 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 Coção Coção PUCÇÃO LOGICO LOGICO UNIVERSO UNIVERSO EDITAR EDITAR ENTRAR ENTRAR EFEITO EFEITO REMOVER 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 PULMÃO 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 VÃO 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 IMPOŠTO IMPÓSTO IMPOSTO 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 Aço União 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 Vantagem 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 Auxiliado 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 Importar 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 Mês 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 Vão Imposto Imposto Aço Aço União 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 Vantagem 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 Auxiliado Auxiliado Importar 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 Mês 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 Lixo 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 Vários 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 Afeiçoado 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 Sincer 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 Recioso 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 Librar Librar Lfest Librar 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 Abr… Librar Básico Vásico 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 Escopo 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 Oferta 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 Custo 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 Lixo Lixo Vários Vários Afeiçoado 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 Sincere Sincere Recioso Recioso Librar Librar Vásico Vásico Escopo 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 Oferta 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 Custo Custo Elétricum 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 Descobrir 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 Maconha 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 Terrible 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 Costa 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 Resposta 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 Deslizar 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 Conquistar 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 Palestra 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 ainda 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 elétrico elétrico descobrir descobrir maconha maconha terrível terrível costa resposta 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 deslizar deslizar conquistar conquistar palestra palestra ainda 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 ou 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 aluno 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 Louco Derramares 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 Admitem 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 Leve 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 Possivelmente 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 Remédio 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 Amedrontar 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 Machucar 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 Ou Ou Aluno 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 Louco 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 Derramares 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 Admitem 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 Leve 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 Ambrontar Machucar Machucar Dobrar 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 Explicar 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 Valor 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 Poluir-se 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 Perda 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 Intentares 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 Batida 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 Salto 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 Medo 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 Dobrar Dobrar Explicar Explicar Valor Valor Poluir-se Poluir-se Por Pouco Por Pouco Perda Perda Intentares Intentares Batida 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 Salto Salto Medo 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 Músculo 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 Inundar Inundar Consultório 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 Personalizadas 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 Anjo 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 Mente 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 Pertencer 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 Março 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 Ácido 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 Língua 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 Músculo Músculo Inundar Inundar Consultório Consultório Personalizado Personalizadas, personalizadas, anjo, anjo, mente, mente, pertencer, pertencer. Março, março, ácido, ácido, língua, 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 crida, crida. Providenciar, providenciar, providenciar. Providenciar, providenciar. Moeba, 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 moeba. Provai, provar, provar. Provar Ataque 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 Acreditam 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 Erro 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 Soldado 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 Teto 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 Ansioso 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 Grida Querida, querida, providenciar, providenciar, moeda, moeda, provar, provar. Ataque, ataque, acreditam, acreditam, erro, erro, soldado. Teto. 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 Ansioso. Ansioso. Mastigás. 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 Vier. 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 Elf. 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 Vergonha Marinha 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 Trabalhos 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 Aconselhar 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 Clima 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 Mastigar Mastigar Viver Viver Alvo Alvo Caridade Caridade Espalhar Espalhar Vergonha 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 Marinha Marinha Trabalhos Trabalho Trabalho Aconselhar 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 Clima 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 Porque Para veres Perdês east wu Perderes Trigo 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 Molhado 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 Piloto 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 Borboleta 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 Andorinha 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 Frase 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 Swola 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 Cebola Inventar 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 Pouco 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 Perdês Perdês Trigo Trigo Molhado Molhado Piloto Piloto Borboleta Borboleta Andorinha Andorinha Frase Frase Cebola Cebola Inventar Inventar Pouco Pouco Exército 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 Humor 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 Guarda 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 Claro 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 Repolho 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 Surdo 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 Fio 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 Sempre que Sempre que Sempre que Ninho 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 Capacidade 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 Exército Exército Humor Humor Guarda Guarda Claro Claro Repolho 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 Surdo 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 Fio 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 Sempre que Sempre que Sempre que Ninho 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 Capacidade 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 Preparar. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Mistério. 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 Escavação. 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 Função. 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 Deveria. 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 Nervoso. 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 Trovão. 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 Comprimido. 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 Sentido. Sentido. Preparar. Preparar. Meio ambiente. Meio ambiente. Mistério. Mistério. Medio ambiente. Excavação. 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 Função. Função. Deveia. Deveria. Deveria. Nervoso Nervoso Trovão Trovão Comprimido Comprimido Acertar 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 Tigela 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 Colina 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Concertar Consertar Depressivo 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 Junção 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 Gramática 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 Cintura 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 tigela colina colina o suficiente o suficiente consertar consertar depressivo depressivo junção junção gramática gramática cintura cintura derrota derrota um negócio um negócio um negócio um negócio um negócio estrutura 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 envolver 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 sombra 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 Emprestar 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 Romântico 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 Objetivo 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 Cancelar 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 Ernav 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 Muito Um Negócio Um Negócio Estrutura Estrutura Envolver 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 Sombra Sombra Emprestar Emprestar Romântico 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 Objetivo 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 Cancelar 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 Aeronave 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 Repar Reparar Reparar Momento 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 Superfície 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 Exceto 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 Sei 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 Hospedeiro 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 Retorna 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 Vizinho 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 Hábito 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 Congelar 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 Repar 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 Momento 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 Superfície Superfície Céu 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 Retorna. Vizinho. Vizinho. Hábito. Hábito. Congelar. Congelar. Cruz. 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 Aceitar. 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 Falta. 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 Obedecer. Igual. 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 Falso. 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 Falta. 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 E espру. Falta. E frontyra. E frontyra. E frontyra. Falta. Colheita 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 Cruz Cruz Aceitar Aceitar Falta Falta Obedecer Obedecer Igual Igual Falso Falso Grau Grau Campo Campo Fronteira Fronteira Colheita Colheita Romance 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 Interesse 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 Golpe 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 Defender 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 Preferir 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 Grosso 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 plação 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 eleger 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 alma 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 casamento 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 Romance Romance Interesse Interesse Golpe Golpe Defender Preferir Preferir Grosso Grosso Plação Plação Eleger Alma Alma Casamento Casamento Roubar 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 Culpado 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 Inferior 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 Seng 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 Ganhar 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 Até 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 Contudo 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Roubar Roubar Culpado Culpado Em vez Em vez Inferior Comparar 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 Até 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 Com tudo Com tudo Além disso Além disso Além disso Além disso Inimigo 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 tentativa, 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 dúvida, 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 dúvida. Mentira, 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 muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Servir, 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 servir. Sofra, sofra, sofra. Sofra, negrao, negrao, negrao. Negrao, morango, morango, morango. Principio, princípio, inimigo. Tentativa, tentativa, dúvida, dúvida. Mentira, mentira, mentira. Muito pequeno, muito pequeno. Servir, servir, servir. Servir, servir. Sofra, sofra. Negrao, negrao. Morango, morango, morango. Princípio, princípio. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Verdade, 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 verdade. Estúpido, estúpido, estúpido. Cidadão, 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 cidadão. Proveja. 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 Nenhum. 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 Nenhum Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Exame 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 Independente 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Corredor Corredor Verdade Verdade Estúpido Estúpido Cidadão Cidadão Proveja Proveja Nenhum Nenhum Pedir emprestado Pedir emprestado Exame Exame Independente Independente Assim sendo Assim sendo Nós 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 Cronograma 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 Limora 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 Solteiro 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 Fechar 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 Tal 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 Graf 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 Personagem 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cadeia 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 Nós Nós Cronograma Cronograma Limora 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 Solteiro 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 Fechar 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 Personagem Lidar com Lidar com Cadeia Cadeia Documento 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 Autor 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 Graduado 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 Grampo 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 Desafio 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 Habilidade Solto 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 Culpa 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 Diário 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 Uniform 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 Documento Documento Autor 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 Desafio Habilidade 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 Solto Solto Culpa 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 Dinheiro 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 Film 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 em outro lugar redação 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 reunir 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 justa 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 sabedoria 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 exato 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 hágia 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 exibição exibição em outro lugar em outro lugar redação 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 reunir 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 justa 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 sabedoria 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 exato 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 hágia 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 exigem 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 folha Fonha Rabu Desaparecer Célula Célula Adulto 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 Coragem 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 Resolver 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 Variar 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 Compra 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 Exigem Exigem Folha 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 Rabo Rabo Desaparecer 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 Célula 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 Adulto 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 Coragem Coragem Pen Resolver 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 variar 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 Compra Compra Honesto 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 Animado 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 Aldeia 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 Especial 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 Silêncio 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 Tempestade 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 Transmissão 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 Amostra 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 Cripintayru Cripintayro 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 Promessa Promessa Honesto Honesto Animado Animado Aldeia Aldeia Especial Especial Silêncio Silêncio Tempestade Tempestade Transmissão Transmissão Amostra Amostra Cripintairo Cripintairo Promessa Promessa Imenso 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 Fundição 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 Vobra 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 Proteger 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 Sotaque 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 Herói 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 Incentivar 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 Abaixo 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 Casal 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 Impressionar 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 E imenso E imenso Fundição Fundição Dobra Dobra Proteger Proteger Sotaque Sotaque Herói Herói Incentivar Incentivar Abaixo Abaixo Casal Casal Impressionar Impressionar Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Ansioso 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 Provável 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 Compor 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 Relatório 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 Sério 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 Expressar 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 Desperdício 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 Multidão 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 Insistir 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 Confiar em Confiar em Ansioso 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 Provável 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 Compor Compor Relatório 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 Cere 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 Multidão Multidão Insistir Insistir Liberdade 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 A figura A figura A figura A figura Pauzinho 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 Planeta 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 Memória 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 Vela 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 Suave 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 Cotevelo 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 Inseto 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 Academia 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 Liberdade Liberdade A figura A figura Tozinho Tozinho Planeta Planeta Memória Memória Vela Vela Suave Suave Cotevelo Cotevelo Inseto Inseto Academia Academia Tubarão 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 Guia 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 Seu 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 movimento 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 bastante 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 soma 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 esforço 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 queimar 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 educado 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 prazo 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 tubarão tubarão guia 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 seu 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 movimento 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 bastante 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 soma 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 esforço 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 queimar 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 educado 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 prazo 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 frente 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 recuperar 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 Tempo 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 Tampa Tampa Tempo Tempo Ilha 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 Natureza 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 Escravo 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 Fornecem 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 Cego Seguem 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 Alguns lugares Alguns lugares Alguns lugares Alguns lugares Frente Frente Recuperar Recuperar Templo Templo Tampa Tampa Ilha Ilha Natureza Natureza Escravo 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 Fornecem 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 Cego Seguem Seguem Algum lugar Algum lugar Casar 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 Causa 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 Funcionários 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 Masculino 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 Faculdade 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 Concentrado 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 Osso 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 Gesto 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 Chefe 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 Funcionário 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 Funcionários 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 Concentrado Osso Osso Gesto Gesto Tarefa Tarefa Chefe Chefe Carvão 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 Facto 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 Massante 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 Convidado 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 Médio 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 Relativo 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 Trancar 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 Alegria Alegria Algria Algria Alguia Algria E Ambiente E Pincante 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 Amizade 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 Carvão Carvão Facto Facto Massante Massante Convidado Convidado Médio Médio Relativo Relativo Trancar Trancar Alegria Alegria Picante Amizade 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 Peça 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 Seguro 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 Imagem 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 Desajo 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 Difundido 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 Conveniente 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 Comunicar 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 Prefeito Prefeito Perfeito Prefeito Repetir 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 Criu 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 Peça Peça Seguro Seguro Imagem Imagem Desajo Desajo Difundido Difundido Conveniente Conveniente Comunicar Comunicar Prefeito Prefeito Repetir Repetir Criu 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 Senhor 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 Força 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 Necessário 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 Padronizar Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Polo 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 Permanecer 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 Internacional 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 Reis 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 Taxa 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 Senhor Senhor Força 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 Necessário 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 Padronizar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Polo Polo Internacional 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 Prisão 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 Curso Antigo 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 Univave 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 Asa 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 Crescer 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 Aguentar 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 Farinha 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 Propriedade 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 Prisão Prisão Ponto Ponto Curso Curso Antigo Antigo Unidade Unidade Asa Asa Crescer Crescer Aguentar Aguentar Farinha Farinha Propriedade Propriedade Gritares 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 Turents 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 Idiota 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 Vista Idiota Vista 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 Excitar 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 Tratar 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 História 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 Senyor Sr. 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 Sinto-a. Sr. 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 Gritar Durante Durante Idiota Idiota Lista Lista Excitar Excitar Tratar Tratar História História Senior Senior Subir Subir Simples Simples Nível 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 De Fato De Fato De Fato De Fato Morto 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 Iumento 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 Escriturário Sussurro 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 Rota 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 Renalizar Renalizar Realizar Realizar Média 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 Respeito 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 Nível Nível De Fato De Fato Morto Elemento 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 Escriturário Escriturário Sussurro 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 Rota 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 Realizar 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 Média Média Respeito 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 Bate Papo Bate Papo Bate Papo Bate Papo Piso Peso 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 Pilosos 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 Convite 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 Sessão 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 Caminho 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 Tecnologia 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 Foco 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 Bate 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 Papo Peso Peso Pilosos Petales Pidores Convite Convite Sessão Sessão Caminho Caminho Tecnologia Tecnologia Foco Foco Pressa Garganta Garganta